Galera, peraí, eu vou vestir uma blusa, galera. Galera, ficou errada a medida, galera. Eu virei a trena e aí acabou ficando errado. Eu vou passar de novo as medidas, certo? Faz bastante atenção que ficou errada. Então, vamos lá. Vamos começar pelo garfo. O garfo, ele dá, até aqui embaixo no copo, 58, 58 centímetros. Até em cima onde pega o suporte, 75 centímetros. Pronto. Esse metalom aqui, que é o primeiro da coluna de sustentação, que ele dá... Tá passando um pouquinho. Ele dá... 86, 86 centímetros. Confere, 86. Esse aqui que eu errei, ó. Se esse que é maior deu 86, como é que esse raio dá, né? 80 e pouco, que ficou errado, ele dá a medida desse. Corrigindo agora, que ficou errado, que eu vi no vídeo. É 66, galera. 66. Agora vamos para o de baixo. Aqui, esse aqui. Não pode virar a trena, senão confunde aqui. Dá 78. Certo? Aí, são dois, né? 78. Aí, esse aqui. Eu vou botar como se fosse assim, ó. Um varão reto. Eu não vou botar... Assim, não. Vou botar como se fosse o varão reto. Ele dá 50... E 7. Se for um varão reto. Se for nesse formato, ele dá da primeira peça até aqui, que é a maior. Dá 38. Certo? E a segunda peça dá 33. Aí, está passando um centímetro, ou meio, ou dois. Que, às vezes, é quando a gente precisa fazer o corte, para não ficar bem curto. Aí, daqui, você projeta usando o garfo. Da ponta do garfo até o copo, aonde vai ser usado. Nessa, ficou perto. Ficou quase encostando no pneu na hora de dobrar. Mas, eu já estou corrigindo e vou passar para vocês, aumentando um pouquinho, para ficar legal. Então, daqui para cá, dá 53. Só que nós vamos aumentar mais para 58. E oito. Você bota 58. É 58 mesmo? Deixa eu corrigir. Isso, 58. Para não bater aqui, ó. O pneu. Aqui no pedal, aqui assim, ó. Está vendo aqui? Não bater, ó. Quando for dobrar. E agora, vamos ver a altura. Quando você for medir a altura do copo, ela já tem que estar com a roda lá e a roda aqui. Para dar a altura do chão que você quer. E aí, ficar certo. Então, vamos lá. Qual é a altura que dá para o chão? 33. 33 centímetros. Ficou uma altura boa. Não encosta. Certo? E dá para pedalar de boa. Agora, eu vou passar a medida desse ferrinho aqui, ó. Que sustenta essa base. Ele está a 30 centímetros desse daqui, ó. Está vendo? Esse espaço aqui onde está a minha mão aqui, ó. 30 centímetros. De um para o outro. Agora, eu vou mostrar onde é que fica a primeira travessa. Com a distância aqui do pneu para o pneu não encostar, ó. Porque se essa travessa, ela está aqui. Ela fosse aqui, ia ficar encostando. Como é um pneu reduzido, ela fica aqui. Se for o da Monark, você bota mais para trás ainda. Para não encostar. Ela dá 30. Até 32. Dá 32. Agora, esse varão aqui. Até que ele dá... 54. 54. E agora, esse aqui, pequenininho. Pode botar com 22. Agora, vamos ver aqui onde ficou o freio. Para esse pneu reduzido, ó. Você vai medir aonde é o ferro. Aonde é a gancheira, ó. A gancheira é aqui. Até aqui, ó. Onde vai ser o ferro. Deu 38. Aqui, ó. Onde está meu dedo. 38. Ficou certinho para pegar a espora de freio. E casar no aro. Se eu boto esse ferro mais para cima. O freio aqui vai chegar no limite. E a tamanca, ao invés de pegar no aro, vai pegar no pneu. E se eu boto mais para baixo. O pneu encosta aqui na tamanca. Ou... O pneu encosta aqui na espora. Ou a tamanca. Quando chegar no limite máximo. Vai ficar sobrando no aro. Então, toda vez que você for botar esse pezinho aqui. Que eu estou com o dedo em cima. Este quadradinho aqui de dentro. Que é o sustentor do freio. Você tem que ver. Com uma espora dessas aqui de freio, ó. Aonde vai ficar o limite certinho para casar no aro. Para frear. Certo? Então, pronto. As medidas são essas. Agora, o guidom. Esse primeiro tubuzinho aqui. De uma ponta a outra. Ele dá. Ele dá. 21 centímetros. Esse primeiro tubuzinho. Esse aqui. Que esse outro lado é igual, né. A parte de tirar desse. E fazer outro igual para o outro lado. Ele é. 21 também. Centímetros. Agora. O de dentro aqui. Que é esse. Ele é. 16. E quando você for soldar aqui embaixo. Aqui, ó. Presta atenção aqui. E quando você for soldar aqui embaixo. Aqui. Também dá 16. Esse interno aqui, ó. Essa parte aqui interna. Aqui está a minha mão. Eu não pôr. É 16. Agora faltou só essa trave. Aqui. Abaixa a medida dessa. Que essa outra é igual. São dois iguais, né. Esse e esse. Então, vamos tirar a medida dessa. Que é a altura. Um pedaço de... De 29 centímetros. Então, pronto. Metalon. Metalon. Pedaço de guidom velho. Que rebolaram. Estava empenado. Mas deu para usar. E dois pedaços também de guidom. Para botar o punho. Que estava empenado. Quebrado. E jogaram fora. Deu para cortar e botar aqui também. Metalon. Isso aqui é metalon. Dois por dois. Esse aqui. Metalon. Cinco por três. Né. Cinco por três. E esse aqui. É igual a esse. Esses dois. São iguais. Ele é o... Três por três. E aqui. É o mesmo do guidom lá. Que é mais fininho. Você vê que ele é um pouco mais fininho. E é o mesmo. Dois por dois. Pronto. Garfo. Foi usado. Um garfo. Um outro. São dois garfos. Que estavam com a rosca estragada. Foi emendado um no outro. E a garupa. É uma garupa mesmo de bicicleta. Que vende na loja. Comprei para botar. E pronto. Aí as medidas agora exatas. Vai ter aí correção. Quem for ver o vídeo. Olha pelo vídeo correção. Que é o vídeo número três. Valeu. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL